Música Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe essa maquiagem básica pra vocês aprenderem para qualquer ocasião É uma maquiagem simples, porém cheia de truques E esses truques vão fazer com que a sua maquiagem aparenta ser uma maquiagem bem elaborada É uma maquiagem que você demorou horas pra fazer Mas é uma coisa bem simples, cheia de truquezinhos Que vão facilitar a sua vida na hora de você reproduzir a sua make Tá bom? Então se você quiser aprender essa maquiagem e saber qual batom que eu estou usando Não se esqueça de clicar no gostei pra mim E inscrever-se aqui embaixo, clica lá no botãozinho inscrever-se e vem fazer parte do canal Bom, e se vocês quiserem saber, é só acompanhar o vídeo Eu começo a minha maquiagem preenchendo toda a minha sobrancelha Utilizando uma sombra marrom escura com um pincel chanfrado Preencho toda ela, corrigindo todas as falhas e dando uniformidade pras minhas sobrancelhas Esfumo com um pincel de escova, pois como é uma sombra, eu preciso esfumar Vai penteando a sua sobrancelha, deixando ela bem certinha E não tem problema, gente, vai espalhando a sombra, depois você limpa Depois eu vou limpar ao redor com um cotonete E aplico o corretivo delimitando e contornando as sobrancelhas Usei um corretivo dois tons acima da minha pele para iluminar e fazer as minhas sobrancelhas se destacar na maquiagem Esfumo com os dedos para tirar o excesso Ou você pode usar uma escovinha, que também dá um ótimo acabamento Aplico o mesmo corretivo nos olhos para uniformizar E vou usar um fixador de sombra para potencializar todas as sombras que eu vou usar hoje Volto com aquele do de sombras marrom e utilizo agora o marrom mais claro Vocês podem ver que ele é um pouco mais quente do que o outro Aplico no canto externo e com movimentos circulares e de vai e vem, como vocês já estão acostumadas Vou esfumando todo o côncavo E também levo a sombra até a metade da minha pálpebra móvel Aplico mais um pouco e esfumo O pincel que eu estou usando é um pincel próprio para esfumar Que ele tem um rabinho bem gordinho Então procura esses que tem um rabinho bem fofinho Que vai te ajudar muito Ele é maravilhoso para criar aquele esfumado bonito, sabe? E bem rápido e vai te ajudar muito Agora eu vou usar esse pigmento barra sombra dourado nos olhos Com esse aplicador de silicone próprio para glitter e pigmento O truque dessa maquiagem básica é usar uma sombra clara com brilho ou com cintilância Que vai destacar os seus olhos juntamente com a sombra marrom E trazer um ar bem sofisticado para a sua maquiagem Em seguida esfumo mais um pouco o canto externo Para tirar todas as marcações e ficar tudo bem esfumado Vou aplicar um pouco daquele marrom que eu usei nas sobrancelhas Para criar um degradê de marrom Esfumo com o mesmo pincel Agora com o lápis preto Vou traçar uma linha reta dos meus cílios superiores Criando uma base para os meus cílios postiços Com um pincel pequeno Esfumo para não ficar marcado Agora muita máscara de cílios Penteia bastante seus cílios para ficar bem de bonequinha E em seguida eu vou colar cílios postiços porque vai destacar super os meus olhos Se você não quiser usar cílios postiços, passe bastante máscara que vai dar um efeito parecido Agora a preparação de pele é primer Vou usar com o pincel língua de gato E eu vou casar essas duas bases hoje Porque uma está um pouco clara e uma outra está um pouco escura para mim E eu gosto de fazer essa misturinha porque o tom se adapta melhor para a minha pele Corretivo em formato de triângulo E eu usei um pouco do corretivo que eu usei nas sobrancelhas Para iluminar abaixo dos olhos e alguns outros pontos Água thermal caseira para ajudar na fixação e acabamento do corretivo Assista o vídeo sobre ela Pó translúcido para a técnica Baked E finalizo com um pó compacto Porque eu amo minha pele sequinha Com esse pó mais escuro na cor Jumbo Vou fazer o meu contorno Como vocês já sabem, bochecha, testa, nariz E é claro, abaixo dos meus olhos Para criar um fundinho para não ficar muito claro Vou usar um iluminador em todos os pontos de iluminação Massa do rosto, canto dos olhos, nariz, boca, arco das sobrancelhas E vou fechar a maquiagem com esse batom lindo da Bruna Tavares Esse é o Bruna Gente, esse batom vermelho é poder Ele faz sua maquiagem ficar outra coisa É maravilhoso esse batom Não tem erro Primeiro eu contorno os meus lábios Para ficar bem certinho o batom E tá pronta a nossa maquiagem Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado E o truque é esse, gente Uma sombra marrom com uma sombra brilhosa E o resto é acabamento Que é máscara de cílios, delineado, lápis E essas coisas assim Então o básico é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse básico Deixem sugestões de vídeos para mim nos comentários E claro, você pode usar essa maquiagem com qualquer cor de batom que você quiser A lista de todos os produtos utilizados no vídeo Vão estar lá no blog Então eu vou deixar linkado aqui para vocês Lá no box de informações Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo Se você gostou, se você não gostou O que você aprendeu, o que você não aprendeu Que a gente conversa lá pelos comentários Me siga em todas as redes sociais Eu vou deixar elas linkadas aqui para vocês Clica lá no gostei Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo